O item de número 5, relativo ao recurso administrativo interposto pela Eletropaulo, Metropolitana Eletricidade de São Paulo, em face do auto de infração número 1 de 2016, que foi lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a SESP, que aplicou essa penalidade de multa em decorrência do descumprimento dos procedimentos de distribuição de energia elétrica, o PRODIST. O diretor relatou, Tiago de Barros Correia, a um pedido de sustentação oral. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado de São Paulo, a SESP, no período de 12 a 16 de janeiro de 2015 e nos dias 26 e 27 de janeiro de 2015, realizou a ação fiscalizadora na Eletropaulo, Metropolitana Eletricidade de São Paulo, com o objetivo de verificar a apuração dos indicadores de continuidade coletivos individuais do ano de 2013. Foram registradas 13 constatações e 14 não conformidades e 3 recomendações, além de 4 determinações, todas constancias do relatório de fiscalização número 5, parte integrante do termo de notificação também de número 5. A distribuidora manifestou-se ao termo de notificação por meio da correspondência de número 49, em maio de 2015. E em 12 de janeiro de 2016, a SESP decidiu pela lavatura do alto de infração número 1, pelo qual aplicou penalidade de advertência e multa no valor total de R$ 45.729.159,27, que corresponde a 0,26% do faturamento anual da distribuidora. A autuada interpôs tempestivamente o recurso administrativo por meio da correspondência número 8, protocolada em janeiro de 2016. A agência estadual, em sede de juízo de reconsideração, decidiu por retificar a decisão proferida e cancelar a não conformidade 10 e corrigir a dosimetria das não conformidades 8, 13 e 14. Assim, alterou-se o valor da multa aplicada para R$ 44.695.000. A tabela 1 apresenta o resumo das não conformidades mantidas na última decisão da agência estadual. Então, a gente tem a tabela aqui, depois a gente vai correr cada uma delas no voto, não precisa ler aqui, mas tem o valor das não conformidades e a multa aplicada. Em 23 de junho de 2016, a SESP encaminhou os autos do processo ANEL para análise e decisão de instância superior. E no dia 11 de julho, o processo foi a mim distribuído. Na mesma data, o processo foi tramitado à superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade para análise do recurso, a qual foi realizada mediante a nota técnica 142. Após a análise dos argumentos da concessionária, a SFE recomendou conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Eletropaulo e retificar a dosimetria adotada para as não conformidades 3, 4, 5 e 7, o que reduz a penalidade de multa aplicada para R$ 42.468.000. Em 15 de dezembro de 2017, recebi representantes da empresa em reunião. E mediante correspondência de número 14, a Eletropaulo apresentou considerações adicionais àquilas já manifestadas no âmbito do processo administrativo. Em 9 de fevereiro, por meio do memorando 43, minha assessora encaminhou o processo à Procuradoria Federal Junta ANEL para análise das razões apresentadas pela recorrente, assim como a manifestação da SESP e da SFE. Por meio do parecer número 184, a Procuradoria Federal opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja excluída a condicionante e vantagem oferida da dosimetria da pena adotocante às não conformidades 3 e 4, agrupadas enquanto infração, seja retificado o montante da amostra utilizada como referência na constatação que deu em seja a não conformidade 5, como também excluída a condicionante de vantagem oferida que fosse retificada a amostra empregada para condicionantes de abrangência e mantida a de vantagem oferida na dosimetria da não conformidade 7, que fosse alterada a tipificação da penalidade contra a não conformidade 8, passando a ser o inciso 5 do artigo 4 da resolução 63 e não o inciso 1 do artigo 6, e que fosse excluída a condicionante de vantagem oferida na dosimetria da pena contra a não conformidade 9. Ao final, que a dosimetria de cada penalidade aplicada em relação às não conformidades 3 e 4, agrupadas 5, 7, 8 e 9, fosse revista. Mediante o despacho 284, o Procurador-Geral, junto à Procuradoria, aprovou parcialmente o parecer supracitado, no qual opina que seja alterada a condicionante e a abrangência da dosimetria das multas diferentes à não conformidade N5 e 7, e que seja alterada a tipificação da penalidade contra a não conformidade 8, passando a ser o inciso 5 do artigo 4 da resolução normativa N6 e 3, e não o inciso 1 do artigo 6, e que seja abrandado o valor da multa imposta à não conformidade 2, com fundamento nos princípios da afazabilidade e da proporcionalidade, e que fosse mantida a condicionante de vantagem oferida nas dosimetrias das não conformidades 3, 4, 5 e 9. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Marcos Kessler, representante da Eletropaulo. Senhores diretores, bom dia. Senhor procurador, bom dia. Mais uma vez, em nome do Eletropaulo, eu agradeço por estar ocupando esse espaço. Vou fazer um registro especial aqui ao doutor Limpe, desejando boas-vindas e sucesso na nova trajetória que começa agora na agência. Bom, como bem visto no relatório, esse processo já teve várias etapas, mas antes de entrar nas questões mais específicas, inclusive muitas delas já lidas no relatório do doutor Tiago, eu queria apenas mostrar para os senhores esse pequeno gráfico, que ilustra um pouco esse processo todo de fiscalização dos indicadores da Eletropaulo ao longo dos últimos anos. Lembrando que nós estamos tratando do primeiro deles, o valor das barrinhas, o valor da multa aplicada em cada um deles, mas o que chama a atenção aqui, que eu quero destacar, é o período curto entre as três primeiras fiscalizações, aproximadamente sete meses. Por que eu trago isso? Porque se uma das finalidades da fiscalização é o conceito educativo, orientativo, e que sinalize necessidade de ajustes, neste caso, a Eletropaulo não teve essa oportunidade, porque o processo foi fiscalizado em janeiro, o relatório foi entregue alguns meses depois, e nós recebemos novas fiscalizações sobre o mesmo objeto em anos distintos, mas sobre os mesmos objetos. E, ao ler os relatórios como um todo, percebemos que as não conformidades se repetem de uma forma bastante similar, como era de se esperar. Registro aqui, já de imediato, que não há, na nossa fala e na documentação que acostamos ao processo, nenhum demérito aqui, nenhuma tentativa de desqualificação do processo da fiscalização. Muito pelo contrário, eu acho que todos os achados da fiscalização são oportunidades para que a gente possa aprimorar. O fato que ocorreu na prática, não apenas a partir de 2015, mas antes disso até, quando a própria Eletropaulo, de forma voluntária, trouxe a essa agência questões e necessidade de ajustes de seus processos exatamente na apuração dos indicadores e o que o fez a partir de então. Então, eu acho que, com relação aos indicadores, ele tem uma característica especial, porque, diferente de muitas situações, no caso dos indicadores de continuidade, o passado pode ser, de certa medida, reescrito. Ao reprocessarmos toda a base de dados, eventuais erros ou procedimentos indevidos na apuração, eles podem ser revistos e os consumidores lá afetados no passado podem ser inteiramente ressarcidos. O que também aconteceu na prática para os anos de 2011 a 2015, quando a Eletropaulo, inclusive de forma voluntária, como eu disse, reprocessou todos os seus indicadores de continuidade desses cinco anos. esse processo é um processo lento. Esse trabalho de reprocessamento durou três anos. Ele começou em 2015 e foi findar apenas no ano passado. Então, portanto, é aí que eu trago esse slide para mostrar para os senhores, porque os eventuais achados deste processo que aqui estamos discutindo, eles poderiam sinalizar novas oportunidades, mas não haveria tempo hábil de que nós pudéssemos adequar os procedimentos e eventualmente reprocessar os anos de 2014 e 2012 para os processos seguintes que também produziram multas. Eu faço tudo isso porque, na verdade, isso tudo existe um encadeamento. Na sequência, então, como o tempo é curto e o processo é longo, há muitas não conformidades, eu vou destacar aqui apenas três pontos, que são não só os mais relevantes em termos de valor, mas os que nós entendemos que existe uma materialidade e uma oportunidade por uma sinalização efetiva quanto ao que se espera em termos de sinal regulatório para o tratamento de situações como essa, onde se pode reescrever e há uma sinalização de adequação e de direcionamento para o processo adequado. Então, falando especificamente da não conformidade 3 e 4, que foram agrupadas pela fiscalização, nos chama a atenção na forma como foi feita a dosimetria. De novo, não estou discutindo aqui o mérito da não conformidade, como falei, não há intenção de desqualificar o trabalho da fiscalização, mas entendemos que, sim, existe espaço para uma melhor qualificação e um ajuste dos valores e da dosimetria aplicada. E este é um caso bem interessante. As conformidades foram agrupadas, mas elas têm dosimetrias distintas. A não conformidade 3 tem uma dosimetria de 34,4% e a não conformidade 4 de 7,93%. Por uma razão que não está explícita no relatório, a dosimetria aplicada foi a de 34%. Por que? Eu não sei. Então, eu entendo que existe, entendemos que existe aí uma oportunidade, porque se elas têm a mesma natureza, foram agrupadas a um espaço aí, por que a maior, por que não a menor, por que não a média delas? Não sei. Entendemos que existe uma oportunidade. De novo, não estou falando, não estou desqualificando o mérito do achado. Com relação à não conformidade 6, ela também é um ponto interessante, ela tem muita conexão com aquilo que eu falei no começo. A questão da continuidade, ou seja, da falta de oportunidade que a concessionária teve de fazer a revisão e adequação dos seus processos. Como eu disse, eu estou trazendo aqui os outros processos, porque eles têm uma conexão mesmo, sabendo que não fazem parte desse julgado. Mas a não conformidade 6, ela tem a mesma natureza e o mesmo objeto e a mesma qualificação de uma outra não conformidade aplicada em um outro processo correlato, que, por coincidência, também é da relatoria do doutor Tiago. Então, no prazo curto de tempo, isso é uma questão que envolve sistema, os sistemas de apuração e registro das ocorrências, não haveria nenhuma possibilidade de nós fazermos adequação para evitar aí uma dupla, e o que de fato aconteceu, a dupla penalização pelo mesmo objeto. Então, entendemos que, neste caso, ou no outro, em um deles, está caracterizada a presença do nobisídeo. A não conformidade 7, ela traz a questão, eu vou dividir ela em duas partes. A primeira é uma questão objetiva, que fala da... A não conformidade 7, ela trata do expurgo por situação de emergência. Nós estamos ainda no âmbito da regulamentação anterior, quando a definição de expurgo por situação de emergência, ela era não objetiva, ela era mais qualitativa, e gerava bastante divergência entre entendimentos concessionários e agentes fiscalizadores. Mas, aqui em específico, nós falamos de um ajuste de dosimetria de 40,26 para 37. Por quê? Porque 153 unidades consumidoras, das 153 unidades consumidoras vistas pela fiscalização, em 11 delas, o expurgo qualificado pelo eletropólogo como uma situação de emergência, ele atendia simultaneamente aos critérios do expurgo por dia crítico. Foi apenas uma questão de classificação, no momento lá, entre situação de emergência e dia crítico. Foi colocado na cesta da situação de emergência, mas ele atendia os atributos do dia crítico. Portanto, ele era um expurgo legítimo. Critério este, que foi considerado pelo agente fiscalizador em fiscalizações futuras, no ano de 2015, se eu não estou enganado, foi o último. Ele já reconheceu a adequação e a existência dessa sobreposição de classificação, eventualmente. Então, entendemos que aqui existe uma questão material e objetiva a ser reconhecida ao longo desse processo. E o segundo ponto que trago sobre a não conformidade de 7 é a questão metodológica dela mesmo. A gente tinha aquela definição de que a interrupção por situação de emergência era a interrupção motivada por casos fortuitos, a força maior. E aí você tem os entendimentos que cabem aí dentro, bastante difusos, enfim. A própria ANEL reconheceu que esse era um objeto que precisava melhoria. A nota técnica 31 de 2015, que fez parte da audiência pública em 2014, que por fim resultou na resolução de 664 de 2015, reviu esse processo e trouxe aí um critério baseado a partir de dados quantitativos, acabando com essa situação de dificuldade de qualificação. O fato todo é o seguinte, o que nós podemos afirmar neste caso, considerando os resultados aprovados pela fiscalização neste processo em específico, é o fato de que a fiscalização entendeu que 96,4% dos expurgos por situação de emergência da eletropóloga eram indevidos. Certo? Uma coisa eu posso afirmar para os senhores. Com certeza, alguns expurgos, ou muitos deles, classificados pela eletropóloga, também não eram corretos, porque havia lá, tanto que nós revimos esse procedimento antes mesmo da fiscalização. Agora, eu posso afirmar para os senhores que 96,4% também não eram indevidos. Existe uma dificuldade aí, e isso impacta diretamente na dosimetria. Para tentar trazer um pouco de luz e tentar ver que tamanho seria isso, nós fizemos uma simulação, e isso é apenas a título de informação, se o critério novo fosse válido na base de dados do ano de 2014, que é o objeto aqui, nós teríamos aquele efeito que está no quadro ali. Então, dos expurgos, que foram registrados originalmente pela eletropóloga, no caso do DEC, 35% desses seriam válidos pelo critério novo, e no caso do FEC, 18%, ou seja, nós não estamos falando de um erro de 96%, mas de um erro aí da casa de 25%, mais ou menos. Desculpa, de um erro na ordem de 70% a 75%. Ou seja, o procedimento da concessionária precisava ser revisto, e foi revisto, e nós reconhecemos isso. Agora, registrar um erro de 96,4%, na nossa opinião, também não é o mais adequado nesse fim. Bom, o meu tempo já esgotou, eu quero apenas registrar ao final aqui, que a questão, nós não tivemos a oportunidade, então, de rever os nossos procedimentos em função do cronograma dos eventos de fiscalização. Entendemos que há espaço, sim, para o cancelamento ou a conversão em advertência, pela possibilidade de reescrever e de redefinir os impactos dos eventuais erros na apuração dos indicadores, como já foi feito voluntariamente pela Eletropaulo, só a título de exemplo, com o reprocessamento de 2011 a 2015, a Eletropaulo pagou para os seus consumidores 85 milhões adicionais de compensação. Certo? Então, os nossos pedidos estão aqui, eu agradeço aí a oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado, do Bom Diaão. Obrigado. Procuradoria. Então, trata-se de recurso interposto contra auto de infração lavrado por agência estadual após terem sido constatadas diversas não conformidades relacionadas ao cálculo de indicadores de continuidade. Aqui foram observados o contraditório em pledefesa, sendo que as não conformidades foram devidamente comprovadas pela agência estadual e, posteriormente, pela SFE. No entanto, a Procuradoria faz algumas considerações sobre a dosimetria das penalidades. Primeiramente, com relação às não conformidades NC3, NC4, NC5, NC6, NC9, quer dizer, a agência estadual considerou que a distribuidora oferiu vantagem em eventual falta de compensação aos consumidores que tiveram seus limites transgredidos. De fato, o entendimento da agência estadual é coerente com a natureza das citadas não conformidades, já que o cálculo incorreto dos indicadores de continuidade representa efetivo benefício patrimonial por parte da distribuidora, em detrimento aos consumidores que deixaram de receber a compensação devida. Inclusive, nesse sentido, existem precedentes da diretoria da ANEL. Portanto, a Procuradoria opina pela manutenção da condicionante vantagem oferida no cálculo das multas. E outro ponto que merece atenção é em relação à não conformidade NC6, que penaliza a distribuidora por deixar de manter o histórico de alterações realizadas no banco de dados das interrupções, em desacordo com o artigo 17 da resolução normativa 395-2009. E aqui, a Procuradoria fez uma análise conjunta desse processo com outro processo que resultou no alto de infração 14 de 2015, também é de relatoria do Dr. Thiago. No alto de infração 14 de 2015, a distribuidora foi penalizada por uma não conformidade similar, muito embora por período distinto, o que desde já não configura uma dupla punição pelo mesmo fato. Porém, contejando os dois autos de infração, percebe que as duas fiscalizações foram realizadas em períodos bastante próximos, um em março e outro em julho de 2015, fazendo com que, segundo a recorrente, não tivesse tempo hábil para as necessárias adequações entre os relatórios emitidos pelas duas fiscalizações. Então, portanto, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a Procuradoria sugere o abrandamento do valor da multa imposta não conformidade NC6, para que a dosimetria reflita o fato de que a distribuidora também foi sancionada com a penalidade no alto de infração 14 de 2015. Então, aqui cabe frisar que o presente alto de infração número 1 de 2016, ele decorre de uma fiscalização que visou apurar os indicadores do ano de 2013. Já o alto de infração 14 de 2015 verificou os indicadores do ano de 2014. Talvez seja por isso que tenha dado essa confusão aqui. Então, assim, a Procuradoria reitera o parecer 184 de 2018, complementado pelo despacho 284 de 2018, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que sejam feitos os ajustes na dosimetria da penalidade. Então, em relação à não conformidade 1, o fato gerador foi encaminhar informações incompletas, imprecisas ou de forma inadequada, o que causou dificuldades ao processo fiscalizatório. Então, baseado no poder decisório do agente público e no princípio da arrozabilidade, a SESP considerou uma abrangência de 1%. O valor dessa multa considerando a dosimetria, que teve gravidade de 50%, não houve dano nem vantagem ao ferido, teve uma questão de recorrência e abrangência de 1%. Então, foi aplicada a multa do valor de R$ 570.761,38. Para a não conformidade 1, que trata da qualidade da informação prestada, a concessionária alegou em seu recurso que a constatação efetuada abrange apenas situações pontuais, observadas no processo fiscalizatório, que não se negou a encaminhar os dados solicitados e que os dados nem sempre foram solicitados nos padrões disponíveis, o que levou à necessidade de extração manuais e aumenta a possibilidade de falhas. A distribuída solicitou ainda, caso sua argumentação não fosse acatada, que a penalidade fosse convertida em advertência ou que a dosimetria fosse revista em relação à condicionante de gravidade, passando de 50% para 25%. A SESP considerou indiscutível que a eletropaula forneceu dados de forma inadequada em desacordo com o solicitado de forma clara e objetiva, o que prejudicou o desenvolvimento da fiscalização. Para tais alegações, corroboro também com a SFE e com a Procuradoria Federal no sentido de que o posicionamento da agência estadual está correto, visto que o ofício de solicitação de dados foi claro quanto ao pedido em termos das especificações e formato. O ofício ofereceu o contato do coordenador da fiscalização para de mirimir eventuais dúvidas e a obrigação da concessionária conferir a qualidade do material enviado e o envio de dados incompletos ou em formato incorreto gera retrabalho e atraso. Ainda não é adequada a conversão da penalidade em advertência, uma vez que as consequências da infração não podem ser consideradas de pequeno potencial ofensivo, pois as falhas na apresentação de dados causaram dificuldades na ação fiscalizadora. E quanto à revisão da gravidade, entende-se que o percentual adotado pela SESP está aderente aos procedimentos aplicados pela NEL. Assim, a conformidade confirmada e regularidade e a não conformidade nenhum deve ser mantida, e por fim, observa-se que a inflação foi corretamente tipificada e o valor da multa é satisfatório e justificado. Em relação à não conformidade 2, foram inconsistências nos dados e os indicadores de continuidade individuais das unidades consumidoras. É o DIC, diferente de zero, e FIC ou DIMIC igual a zero. Foi enquadrado no artigo 6º, inciso 1, multa do grupo 3. O valor aplicado foi de R$ 3.995,83. Para a não conformidade 2, que se refere à inconsistência de dados encaminhados nas unidades consumidoras, a concessionária alegou em seu recurso que houve uma falha pontual no processamento dos indicadores apurados, não computou corretamente os indicadores apenas em 1.502 unidades consumidoras, de um total de quase R$ 7 milhões, e considera inexpressiva a quantidade de casos apontados, não se tratando, portanto, de inconsistência na base de dados dos indicadores. A distribuidora solicitou caso sua argumentação não fosse acatada que a penalidade fosse convertida em advertência. A agência estadual afirmou que restou evidenciada por ação incorreta dos indicadores de continuidade individuais pela distribuidora e que não há revisão da dosimetria em relação à abrangência, uma vez que os dados indicadores utilizados para calcular o critério foram fornecidos pela própria recorrente. Por sua vez, a SFE e a Procuradoria também concluem que tal conduta não pode ser considerada insignificante, razão pela qual entendo que a não conformidade 2 deve ser mantida e ainda mais observa-se também que ela foi corretamente tipificada e que a dosimetria está adequada. Em relação às não conformidades NC3 e NC4, trata de divergência entre os indicadores de continuidade coletivos no caso do NC3 e o número de consumidores NC4 informados a ANEL e os cálculos pela fiscalização. Então, aqui foram 1.139 indicadores com divergência superior a 5% no total de 3.312 valores possíveis em 138 conjuntos e multiplicado aqui no caso por 2, o DEC e o FEC por 12 meses. Aí deu essa tipificação de 34, essa abrangência de 34,39%. A multa foi calculada pelo inciso 1, multa do grupo 3, artigo 6º, e o valor foi de R$ 21.412.891,31. Para a não conformidade NC3, que se refere às divergências entre os indicadores de continuidade coletivos informados a ANEL e aqueles calculados pela fiscalização, a concessionária apresentou as seguintes alegações por meio de recurso. Que a ANEL, por meio do documento do procedimento de fiscalização, recomenda que seja realizada a análise pela reprodução dos indicadores globais anuais da distribuidora, com obrigatoriedade de registro de irregularidade apenas nos casos de divergência nesses valores globais acima de 5%. A não conformidade está embasada em uma análise mês a mês, o que seria equivocado, pois as diferenças entre os valores dos indicadores globais anuais da distribuidora não foram elevadas. E que as diferenças dos indicadores coletivos ocorreram pelo fato dos indicadores individuais terem sido apurados para todas as unidades consumidoras, enquanto os indicadores coletivos foram apurados apenas para as unidades consumidoras faturadas no mês de apuração. Em atendimento à solicitação da SESP, foram encaminhados novos dados à agência estadual e excluindo as unidades consumidoras não faturadas. Apesar do esforço para excluir as unidades consumidoras não faturadas, os novos dados fornecidos foram extraídos à base dos indicadores individuais de todas as unidades consumidoras e do sistema comercial. Nesse sentido, ainda restaram pequenas diferenças quando dá reprodução dos indicadores globais. Quanto aos itens 1 e 2, a agência estadual argumentou que as divergências significativas nos indicadores globais anuais sejam uma não conformidade direta, pois há uma diferença no resultado global da distribuidora. Entretanto, a SESP afirmou que se as diferenças entre os valores globais anuais não forem elevadas, deve-se estender a análise para as variações dos indicadores globais mensais da distribuidora e ainda para divergências dos indicadores mensais de cada conjunto da empresa. Ademais, a SESP ressaltou que a simples comparação entre os indicadores globais anuais pode ocultar distorções por se tratar de uma média onde valores extremos podem ser atenuados ou até anulados. Sobre os itens 3, 4 e 5, a agência estadual afirmou que mesmo após o envio dos novos dados, constatou-se divergência significativa dos indicadores globais mensais superiores a 5% para 6 dos 12 meses de 2013. Ademais, a SESP argumentou que houve 1.139 divergências significativas nos valores de DEC ou de FEC nos conjuntos de dados consumidores de 668 para DEC e 471 para FEC de um total de 3.312 valores possíveis. Para tais argumentos, se entende a SESP é que o procedimento adotado pela SESP está coerente. Os dados recebidos e analisados mostravam claramente as divergências muito elevadas, por exemplo, 330% para FEC do conjunto 12 e 938 no mês de dezembro e menos 20,5 para DEC no conjunto 12 e 918 no mês de março. Entre os valores informados anel e aqueles calculados pela fiscalização de modo que não seria possível ignorar tais divergências, conforme bem argumentou a SESP. A simples comparação entre indicadores globais anuais pode ocultar distorções por se tratar de uma média. Para a não conformidade 4 relacionada à divergência entre os números de consumidores considerados para o qual é o indicador de continuidade, a concessionária alegou em seu recurso que existe correlação entre as duas não conformidades, a 3 e a 4, pois a divergência no número de unidades consumidoras é a mesma quanto da reprodução dos indicadores de continuidade global. Não houve diferença significativa superior a 5% na média anual e a não conformidade está embasada na análise mês a mês, no mesmo caso da outra. A agência estadual reiterou os argumentos apresentados para a não conformidade 3, nesse sentido a SESP afirmou que a comparação entre os valores globais anuais pode ocultar distorções por se tratar de uma média e dessa forma a análise tem que ser mês a mês. Para tais argumentos aplica-se, portanto, o mesmo entendimento da NC3, no sentido de que o procedimento adotado pela SESP está coerente e se adequa aos procedimentos da SFE. Sobre a correlação entre as duas não conformidades, a SESP levou em consideração a conexão entre os cálculos dos indicadores coletivos e o número de consumidores nos conjuntos. Nesse sentido, a agência estadual considerou que as divergências nas quantidades dos consumidores têm impacto direto no cálculo dos indicadores coletivos e por essa razão agrupou as não conformidades para a aplicação de uma única penalidade. Ademais, a distribuidora solicitou caso sua argumentação não fosse acatada que a dosimetria fosse revista para as condicionantes de gravidades de 50 para 10, danos de 10 para 0, vantagem afirada de 5 para 0 e abrangência. Ela solicitou, fez essa pergunta aqui em tribuna também, se não seria o caso de usar, por exemplo, uma média entre as duas abrangências ou, por que não, usar a menor. Em manifestação complementar, a tropa-la-lega que a SESP estabeleceu a abrangência penalidade com base no valor relativo somente a NC3, valor este superior à abrangência apurada pela fiscalização na NC4. Assim, defenda a utilização do critério que pondere os impactos das não conformidades e uma média de 5 seria 21,16. Para tais argumentos, a SESP concorda que a abrangência seja definida levando em consideração os indicadores coletivos mensais em cada conjunto de unidades consumidoras, pois essa metodologia de cálculo retrata mais adequadamente a extensão da irregularidade. E que o número global de consumidores que além de ser uma média não retrata os desvios indicadores de continuidade quanto às condicionantes de gravidade de dano, entende a SFE que os valores definidos pela SESP são coerentes. A SFE e a procuradoria sugerem alteração de 0% para condicionante de vantagem oferida. Por entender, não resta comprovada a existência dessa vantagem. Entretanto, concordo com o entendimento da SESP e aqui do procurador no despacho no sentido de que deve ser mantida tal condicionante, o tal critério de dosimetria, já que o cálculo incorreto dos indicadores de continuidade representa um efetivo benefício por parte da distribuidora em detrimento dos consumidores que deixaram de receber a compensação devida. Inclusive, o procurador-geral da ANEL destacou o precedente da diretora em casos similares, no qual ponderou-se pela manutenção do critério, aduzindo que a medida em que a distribuidora deixa de compensar o consumidor que deve sua energia por um dado período interrompida por motivos que não podem ser expurgados, ou seja, que não encontra um respaldo na legislação aplicável, ele ofere vantagem ao se apropriar de forma indevida de recurso que seria do consumidor. Ademais, quanto ao concordo com o critério de abrangência avaliado pela SESP em 34,39, calculado com base em 1.139 indicadores referentes aos 3.312 possíveis. Ressalto-se que a constatação 4 que originou a NC3 abordou o cálculo dos indicadores de continuidade coletivos e globais, análise de DECFEC, enquanto que a constatação 6 que originou a não conformidade 4 tratou da apuração de indicadores de continuidade coletivos, análise de número de consumidores. Entretanto, ambas as não conformidades foram agrupadas por tratadas do mesmo objeto de fiscalização, qual seja o descumprimento do disposto do subitem 5.5 da sessão 8.2 do módulo 8 do Prodiste, que ensejou a aplicação de uma única dosimetria. Ademais, observa-se a sobreposição das variáveis observadas na NC3, DECFEC e no NC4, número de conformidores, o que de fato impede a aplicação da dosimetria ponderada, que é a teoria de conjuntos. A NC4, ela está completamente contida na NC3, então não poderia nem somar as duas, mas também não faz sentido realizar uma média. Então, se aplica aí o conjunto que abrange o outro integralmente, que é a análise errada no DECFEC. O contra dos consumidores é uma das razões possíveis pela qual a outra análise pode estar equivocada. Então, em concluso, portanto, por não acatar as alegações apresentadas pela concessionária, razão pela qual a dosimetria aplicável a NC3 e 4, agrupadas, deve ser mantida. Em relação à não conformidade 5, não incluir todas as interrupções de longa duração que afetaram as unidades consumidoras e não considerar corretamente os tempos originados a partir dos registros da interrupção. Então, essa foi enquadrada também no inciso 1 do artigo 6, do multa do grupo 3, o valor foi R$ 1.670.774,21. Para a não conformidade 5, registrada em razão da não inclusão de todas as interrupções de longa duração e a consideração incorreta dos tempos a partir dos registros, a concessionária alegou em seu recurso que, referente ao cadastro das unidades consumidoras, foi constatada e corrigida uma falha pontual no processo entre o sistema técnico e o sistema comercial que havia feito com que os indicadores individuais de 7 unidades consumidoras mostradas não tivessem sido computadas. Para reclamações em duas unidades consumidoras amostradas, a turma de atendimento emergencial protocolou equivocadamente horários anteriores ao início das interrupções, porém, essas divergências não impactaram nas transgressões dos limites DIC e DIC e DEMIC. E, referente aos registros de alarmes das interrupções com registros, foi computado por meio do canal de reclamação dos consumidores, pois a área de operação da empresa não efetuava coleta de transformações no período da apuração. A distribuidora também solicitou a justa dosimetria gravidade reduzida de 50 para 10, abrangência de 2,76%, correspondente a 10 unidades consumidoras com irregularidades no cálculo das unidades individuais, de uma amostra de 362, excluiu-se, nesse caso, as 18 Cs não faturadas encontradas na amostra, para 2,63%, correspondente a 10 unidades consumidoras com irregularidades, uma amostra de 180. A agência estadual entendeu por manter a não conformidade, para tais argumentos, a SFE entende que os procedimentos adotados pela SESP foram adequados, no tocante à correção dos indicadores individuais. No entanto, a SFE e a Procuradoria concordam com a alteração da abrangência, visto que o tamanho da amostra necessário no procedimento é de fato 380 Cs. A SFE, bem como a Procuradoria Federal, sugerem também retificação para 0% do critério de vantagem oferido, por entender não comprovada a existência de vantagem pelo distribuidor. Entretanto, de acordo com o mesmo entendimento aplicado à NC3 e 4, concordo com a dosimetria aplicada pela SESP e corroborada pelo Procurador Geral da Procuradoria, no sentido que deve ser mantida tal condicionante, já que, no caso da NC5, tem origem o fato da distribuidora não incluir todas as interrupções de longa duração e afetar as unidades consumidoras a não considerar corretamente o tempo originado, a partir do registro das interrupções, oferindo assim vantagem ferida. Concurso, portanto, por acatar parcialmente as alegações apresentadas pela concessionária, no tocante à dosimetria relativa à abrangência. Em relação à não conformidade 6, que é não dispor do histórico de alterações realizadas no banco de dados das interrupções. A multa foi de R$ 1.779.374,53. Para essa não conformidade, a Eletroparo alegou em seu recurso que a documentação apresentada de forma que, de fato, não comprova a rastreabilidade das alterações realizadas no campo de um banco de dados das interrupções, mas são poucas as alterações que possivelmente impactaram os indicadores de continuidade, que realizam auditorias no processo por meio do registro de edições realizadas no banco de dados e que já realizou correções necessárias nos seus procedimentos internos. A distribuidora solicitou, caso a argumentação não fosse acatada, que a 12.30 da penalidade fosse revista da abrangência de 97,98, correspondente a 448 modificações com interrupções sem comprovação do histórico devido pelo total de 457 interrupções com modificações para 20,52. Ela quer que sejam as 448 modificações sem interrupções sem comprovação do histórico dividido pelo total de interrupções. adicionalmente, em manifestação complementar, a letropaula solicita o cancelamento da não conformidade 2 do auto de infração 14, em face dessa ser uma repetição da contatação da multa aqui registrada. A lega concessionária que o intervalo de tempo entre as constatações e a anterior foi muito pouco, foi de poucos meses, impedindo a ação corretiva que fossem implementadas. A CESP também argumenta que a restabilidade dos dados é importante para o processo fiscalizatório e por isso manteve a não conformidade 6. Por sua vez, a SFA esclarece com o qual concordo que a CESP utilizou a abrangência correta para o caso na conformidade. Aqui a gente está a ver o que eu amo modificações e não interrupções. Então, não é para usar uma com a outra, é modificações que você não tenha a razão pela qual ela foi colocada lá. E, por sua vez, quanto à alegação de não tratar a não conformidade constatada como idêntico do outro alto de infração, aqui eu corroboro com a posição do procurador de que tem que, de certa maneira, refletir isso na dosimetria, mas eu acho que é na próxima. Na primeira, a gente aplica plena e na segunda, que é essa que veio em um intervalo de tempo curto e que também está de minha relatoria, veio por conexão, a gente deve trazer na próxima semana, lá a gente vai refletir o fato de que tem que se operar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, dado que não houve um prazo suficiente para que a inflação fosse plenamente corrigida. Então, observa-se que o ato de infração decorreu da fiscalização com o seu objetivo de verificar por ações indicadores de continuidade de 13. Já o 14 referece ao ano seguinte, 14, o qual está sendo avaliado no âmbito de outro processo, que é também de minha relatoria. Dessa forma, considerando que a fiscalização indicador de 14 ocorreu pouco mesmo após a fiscalização indicador de 13, entendo que o abrandamento do valor da multa imposta à NC6, sugerido pelo Procurador-Geral, deve ser refletido no alto de inflação 14, assim como argumentado pela própria recorrente. Então, conclui-se, portanto, por não acantar as alegações apresentadas pela concessionária, a razão pela qual a dosimetria da NC6 deve ser mantida. Ademais, a inflação foi corretamente tipificada. Em relação à NC7, é exporgar indevidamente os indicadores de continuidade de interrupções classificadas como situação de emergência. Multa grande também nesse indicador, 17.176.631. Para a non-conformidade 7, a concessionária alega que há uma discordância do posicionamento da SESP sobre a aplicação do conceito de interrupção em situação de emergência, que não usou interpretação generalista, vista que a análise foi feita com base no conceito legal. Que as interrupções não puderam ser evitadas pela distribuidora, mesmo aquelas com fatos geradores não acatados pela SESP, o que permitiu serem enquadradas na situação de emergência. E que não está claro quais documentos devem ser apresentados para os expurgos na situação de emergência sejam considerados. A distribuidora solicitou que a sua argumentação não fosse acatada, que a dosimetria da penalidade também fosse revista. A gravidade de 25 para 10, danos de 10 para 5, abrangência de 42,26% para 40,26%. Então, uma pequena diferença também colocada aqui na própria exposição, de que alguns casos poderiam ser caracterizados como de crítico, que acabaria sendo expurgado de qualquer jeito. Em manifestação complementar, a Eletropaula ainda solicita a redução da dosimetria da abrangência para 34,73%, considerando também a sobreposição de interrupções elegíveis para o dia crítico. E a agência estadual esclareceu que, durante a avaliação dos documentos apresentados como justificativa aos expurgos da situação de emergência, muitos dos fatos geradores das situações consideradas de emergência pela distribuidora não correspondiam à realidade, motivo pelo qual manteve a não conformidade. Para os itens 1, 2 e 3, a SFE entende que a análise realizada pela agência estadual está correta e de acordo com os procedimentos adotados pela superintendência. Sobre o item 4, esclarece que a SFE, que para que pudesse servir como comprovação de situação de emergência da documentação apresentada, deveria informar os detalhes da interrupção da energia e identificação dos locais atingidos, devendo claramente evidenciar a existência da interrupção por caso fortuito ou força maior, sendo suficientemente impactante para justificar a interrupção da prestação de serviço da distribuidora, o que não aconteceu. Em relação à dosimetria aplicada, condicionantes de gravidades e danos estão coerentes com os procedimentos da SFE, porém, em concordância com a SFE e a Procuradoria, a própria recorrente a dosimetria de abrangência deve ser alterada para 40,26%, retificando-se o tamanho da amostra para 380 unidades consumidoras, assim como observado na NC5. Em relação à solicitação para reconhecimento dos outros eventos que seriam elegíveis para expor, verificação nos autos que a recorrente não conseguiu comprovar que tais interrupções se enquadravam como situações de emergência. Do mesmo modo, a NC3,4 e 5, a SFE sugere a retificação da condicionante de vantagem oferida da dosimetria para zero. Entretanto, concordo com a dosimetria aplicada pela SESP e corroborada pela Procuradoria Federal no sentido que deve ser mantido tal critério. Então, similamente, a NC6, entendo que o abrandamento do valor da multa imposta à NC7 deve ser refletido também na multa equivalente no alto de infração 14. Em relação à NC8, não é que a minha avisa de interrupção programada aos consumidores. A multa foi de R$ 9.988.321. E, para essa não conformidade, a autuada não negou a irregularidade, apenas arguiu que foram gerados avisos para todas as instalações em estação transformada. Porém, por falta de informação no seu cadastro, não foram gerados os avisos para seis unidades consumidoras apontadas pela equipe de fiscalização. Tanto a agência estadual quanto a SFE e a procuradoria entendem por manter a não conformidade e, então, conclui-se que ela está correta. Em relação à 9, calcular incorretamente os valores das compensações pelas tragações dos limites indicadores de continuidade individuais, o valor da multa foi de R$ 968.564,76. A não conformidade a Constitucional alega que a Letropolo realmente possedeu o cálculo das compensações trimestrais e anuais de forma incorreta, conforme identificado pela fiscalização, que não ocorreram divergências de cálculos de compensações mensais. Especificamente nos casos de transgressões e mais de um indicador no mesmo mês, a agência estadual equivocou-se ao caracterizar a não conformidade como decorrente de irregularidades no cálculo das compensações mensais. E que as correções nos valores de compensação já foram realizadas pela distribuidora. A agência estadual afirmou que restou caracterizada a fala no cálculo das compensações por violações dos limites dos indicadores de continuidade nos casos de transgressão de mais de um indicador dentro do mesmo mês. Dessa forma, entendeu por manter a não conformidade. Para tais argumentos, após análise da superintendência e da procuradoria, a não conformidade também restou caracterizada. E sobre o item 3, entende que, embora o texto da não conformidade tenha sido descrito pela SESP como irregularidades no cálculo, indicadores mensais, a tipificação, a violação da regulação tem que ser caracterizada de maneira mais adequada. Então, tanto a SESP, a SESP, a procuradoria sugere a manutenção da condicionante de vantagem oferida dos emetrem zero, mas, uma vez, o procurador federal entende que tem que ser aplicado. E, nesse caso, entendo que a decisão do acesso deve ser mantida, levando-se em consideração as divergências encontradas no cálculo, tanto em compensações quanto no valor. Então, a gente aqui também mantém, inclusive, a vantagem oferida. Para as não conformidades 11, 12, 13 e 14, a não conformidade hoje sobre o não pagamento de compensações financeiras por violações do indicador de CRI, a concessionária negou a não conformidade e assim apresentou justificativa por não ter lançado os critérios respectivos faturas. Não obstante, a concessionária informa que realizou as alterações nos seus procedimentos internos. A não conformidade hoje, que se refere aos descumprimentos no prazo regulamentar para efetuar os pagamentos das compensações aos consumidores, a concessionária alegou em seu recurso que, em razão das necessidades de efetuar os cálculos das compensações, bem como enviar informações ao sistema de faturamento, não houve tempo hábil de lançar os créditos nos faturamentos do primeiro lote de consumidores. Deste modo, preteu cancelamento da não conformidade. Para a não conformidade 13, que se refere às divergências nos números de ocorrências emergenciais registradas, a concessionária alegou em seu recurso que não houve divergência nas informações registradas, pois a quantidade de ocorrências disponibilizadas no duto da NEL não considera as interrupções nas situações de emergência. Para a não conformidade 14, que se refere à não apuração dos indicadores do tempo de atendimento às ocorrências emergenciais, tempo para preparação e deslocamento e execução, a concessionária alegou que, em seu recurso, que existem situações em que poderão ocorrer tempos iguais a zero. Nesse sentido, registro de turmas iguais a zero estão relacionadas às ocorrências geradas pela própria distribuidora para deslocamento imediato de equipes de emergência, quando ela mesma em atividade constata anomalias na rede ou quando a turma verifica a natureza improcedente no momento da chegada ao local. Para salientar que o fato de a concessionária ter adotado medidas para assinar a irregularidade apontada na NC11, não aniquilo os erros cometidos anteriormente, enquanto a C12, não cabe também seu cancelamento, pois estou comprovado a infração, a norma setorial, regente, tomando obrigatória administração por força do princípio da indisponibilidade do interesse público com a aplicação de penalidade. No tocante à possibilidade de conversão de multa em advertência, cabe observar que a infração apontada não se caracteriza como de pequeno potencial ofensivo. No que tange os argumentos apresentados na NC13, as análises constantes dos autos indicam que não foram apresentados elementos que comprovassem que nas 380.963 ocorrências estão incluídas aquelas em situação de emergência e, portanto, a apreciação da SESP está adequada. inclusive a redução da osimetria para o critério gravidade. Por fim, a SESP não acatou a alegação referente à NC14, também constatada pela SFE da ANEL, pelo fato da autuada não ter apresentado elementos que comprovem que os tempos iguais a zero constatados pela fiscalização correspondem às situações exemplificadas em sua manifestação. Ainda assim, analisando a solicitação no concessionário, a SESP também considerou pertinente a revisão do cálculo da gravidade de 50 para 10. Dessas formas, as não conformidades entre 11, 12, 13 e 14 estão devidamente caracterizadas. Então, pelo exposto, decido por dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Eletropaula em face da autunflação 1 de 16, para manter as penalidades e multa em razão das não conformidades 1, 2, 3, 4, agrupada com a 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13 e 14, e reduzir a penalidade da multa aplicada em sede de justiça de consideração pela SESP para as não conformidades 5 e 7 e manter as determinações 1, 2, 3 e 4. Assim, o valor da multa aplicada de 44.965.449,88, reduz-se para 43.816.090,78, conforme a tabela 2 a seguir. Então, pelo exposto que considera no processo 48.500.003311, 2016, de 1991, eu voto por conhecer o recurso administrativo interposto pelo Eletropaula e Metropolitana, face ao alto de inflação número 1 de 2016, lavrado pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado de São Paulo, que aplicou penalidade decorrente do descumprimento de procedimentos de usimetria do procedimento de distribuição de energia elétrica para no mérito dar-lhe passear o provimento no sentido de reduzir a penalidade de multa para 43.806.090,78, referente à revisão da dosimetria das uma conformidade de 5 e 7, a ser recolhida todas as penalidades conforme a legislação. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretoria então decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletropaul em face do Autoinflação 1-2016, lavrado pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado de São Paulo, a SESP, que aplicou a penalidade decorrente do descumprimento dos procedimentos de distribuição de energia elétrica para o DIST para, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de reduzir a penalidade de multa para o valor de R$ 43.806.090,78 referente à revisão da dosimetria das não conformidades N5 e N7, todos os valores então a serem recolhidos conforme a legislação. Próximo item.